e aí pessoal no vídeo de hoje aqui colocando esses alisar de porta é são três portas tá pessoal dois duas portas eu ia colocar vou colocar colocando né os alisares tá então aí olha como que estava e agora como que está beleza você fazendo os cantos bem bacana aí pessoal não há necessidade nem de calafetação tá aqui uma das portas como que está né essa nem nem precisou da colocação de alisar é somente vim lixar e envernizar né você dá uma boa lixa aí né para quebrar todos as ranhuras ou algum algum defeito que já estiver né para depois fazer essa aí foi colocado também o alisar nela nela toda né nós tem aí para vocês verem como que como que fica muito bacana né da outro realce na porta né precisando aí pessoal tá aí o meu contato reforma já bh wellison paixão tá canal no youtube e também também aí na na no quai também no tik tok ok então tá aí ó olha aí para vocês verem ó o lado de dentro né foi colocado aí da melhor forma que tiver no local beleza após eu ter colocado pessoal e lixado aí um entra aí agora com verniz 70 verniz que eu 70 a base de água verniz muito bom viu pessoal a base de água é eu coloco ele aí ó ó dá uma mexida bacana coloca só coloca só um pô uns 30 por cento aí de água tá pessoal principalmente na primeira de mão tá a primeira de mão faço a imaginação bem bacana aí e aí eu venho passando aí esse verniz cristal aí fica muito legal viu pessoal fica com um brilho bacana tá nessas portas e alisar olha pra vocês verem eu não gosto de passar com a trincha viu pessoal eu passo sempre com o meu compressor ou meu soprador tá bom de tita e eu dessa vez eu preferi passar tudo aí na trincha mesmo pra ver uma diferença aí da como que ficaria o verniz com a trincha ok olha aí pra vocês verem ó primeira de mão tá está secando cobre quebra todos as fibras que tiver na porta e depois ele dá um brilho legal viu pessoal ele fica uma película bacana aí a cristalização legal com esse verniz a base de água oportunidade se vocês tiverem de usar esse verniz aí muito bom esse verniz aí viu olha aí ó tá tá aí e aí a logo depois aí eu entro com a segunda de mão pessoal e aí para vocês verem a segunda de mão aí como que ficou beleza pessoal se inscreva no canal de seu like e um grande abraço a todos vocês